Música Hoje você vai conhecer a primeira manifestação espontânea em comemoração ao centenário e a ideia foi de Oswaldo André, seja muito bem vindo Oswaldo e você aí já idealizou há muito tempo né, essas obras O projeto Biblioteca Memorial do Centenário de Vinópolis na Moldura Literária foi apresentado à Lei Municipal de Incentivo e Cultura em 2009 então efetivamente foi a primeira manifestação para comemoração do centenário Música Tem outras obras também a serem finalizadas este ano né Oswaldo? Sim, este ano a biblioteca avança com a publicação de mais um romance de Sebastião Contígio chama-se Laços Apertados e esses resgatam uma história ele mistura as décadas também, mas década de 20, 30, 40 Está sendo um prazer este projeto e as pessoas me perguntam assim, mas não tem uma obra sua? Bom, eu não escrevi na moldura de Divinópolis né mas o fato de publicar estas obras me gratifica muito Música 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 Música